Se inscrevam no canal Cipó Filmes Se o senhor estivesse aqui Mas eu fui em frente pra insistir Sei que vou conseguir meu sonho realizar Estourar no funk e explodir E fazer aplaudir quem gostava de criticar Mas eu fui em frente pra insistir Sei que vou conseguir meu sonho realizar Estourar no funk e explodir E fazer aplaudir quem gostava de criticar Sem luta não há conquista Por isso que nós nunca para de lutar Não vai ser fácil, mas isso não é desculpa Quem corre alcança eu tô chegando, avisa lá Sem luta não há conquista Por isso que nós nunca para de lutar Não vai ser fácil, mas isso não é desculpa Quem corre alcança eu tô chegando, avisa lá É, não é fácil chegar até aqui Tive que resistir, correr atrás, batalhar Valeu mãezinha por tá orando por mim Não me deixar sozinho e sempre me incentivar Caixa do D-Boy pelo montão Dentro da favela onde eu nasci Valeu pai pela motivação Ah, como eu queria que o senhor estivesse aqui Mas eu fui em frente pra insistir Sei que vou conseguir meu sonho realizar Estourar no funk e explodir E fazer aplaudir quem gostava de criticar Mas eu fui em frente pra insistir Sei que vou conseguir meu sonho realizar Estourar no funk e explodir E fazer aplaudir quem gostava de criticar Sem luta não há conquista Por isso que nós nunca para de lutar Não vai ser fácil, mas isso não é desculpa Quem corre alcança eu tô chegando, avisa lá Se inscrevam no canal Cipó Filmes